Fala pessoal, tudo bem? Começando a transmissão aqui com o tempo chuvoso no Teatro dos Sonhos, o lendário estádio Old Trafford. Eu sou Thiago Leip, ele tem ao meu lado Caio Ribeiro para analisar o jogo. Na pedida de hoje, Premier League campeonato inglês. É Manchester United contra a Manchester City. Jogo de liga e vamos ver qual time dá mais liga. Liga com liga, gostou? É bom assim? E essa é a escalação do Manchester United. Andréas Pereira. Veja aí a escalação do Manchester City. O time vai jogar no 4-3-3 com pontas bem abertas. Três atacantes, né Caio? Sinal de que o treinador quer ganhar o jogo. E claro, de que vai pressionar bastante a saída de bola do adversário. Opa, teu time é o outro, viu? Opa! Opa! Que lindo desarme! Valeu um gol! Valeu a pena pressionar alto. Forçar esse chutão para recuperar a bola. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Opa! Olha lá, gol! Gol! Logo no começo do jogo, para a gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste para o preparo físico das duas equipes. E vamos, meu gol, para o outro ângulo. Toma a frente no placar, o Manchester United. São os primeiros minutos no clássico de Manchester. Eu quero ouvir Caio Ribeiro. O que você está achando aí, Caio? Está saindo faísca de todas as divididas, Thiagão. Aliás, como sempre acontece quando eles se enfrentam. City United é um grande jogo. E eles perdem a bola. De Bruyne. O time não se afoba. Roda a bola. João Cancelo. Agüero. Olha o gol de empate. Pintando! Defendeu o De Gea! Salva o time. A queima a roupa no puro. Reflexo. Que defesaça do De Gea! Escanteio cobrado e a defesa fica com a bola. O time entra no campo de ataque. Vem uma arrancada que pode ser perigosa. E essa bola vai atingir o Pathfinder lá em Andrômeda. Quem joga Mass Effect entendeu, Caio. Eu, por exemplo, não tenho a menor ideia do que você falou. É longe. Só isso. Andrômeda é longe. Gundogan. João Cancelo. De Bruyne. Sérgio Agüero. Tocou de volta. Sérgio Agüero. Pegou o De Gea! A bola está em jogo! Aí estava ligado no lance pelo corte. Estão apertando ele. O time pode sair em velocidade para o ataque. Fernandes. Bruno Fernandes. E ele jogou a bola para o Mato. Daí dá para cruzar, hein? Rebateu no jogador e saiu. Lateral. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. Passa e não chegou. Davi Silva. Mendy. Sterling. Saiu a bola. Tiro de meta vem aí. A EA Sports traz para você um jogo da Premier League. Desta vez o Manchester United vai enfrentar o Tottenham. Fora de casa. A gente só pode esperar um belo jogo, Thiago. Para mim, a Premier League é a mais forte do mundo. De Bruyne. Gundogan. Ele está demais nos passes hoje. Está acertando tudo. É muito passe e nenhuma objetividade. Desviou e saiu para a lateral. Pogba. Passe bem interceptado. Tabela bem feita. Tabela bem feita. Vai rodando bem a bola, o City. E ela acaba nas mãos de De Gea. Bola fácil. Marcação chegou na pressão. Lindelof. Fernandes. O Manchester United é uma das maiores equipes da história do futebol inglês. Ganharam vários títulos com o Alex Ferguson, treinador histórico, que ficou no cargo com um passe com açúcar. Pegou o De Gea, mas a bola está viva. E a defesa afasta o perigo. A chance era boa, hein? Bernardo Silva. Aperta a marcação. O Manchester United fica com a bola. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Gundogan. Vai pintar ataque perigoso. Rashford. Bateu para o gol. Vai para fora. Eu já ia gritando gol. Mendy. Davi Silva. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Se movimentou um pouco antes da hora. Não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. Nossa, o passo saiu bem errado. Deu a bola de presente. Viva. Laporte. Davi Silva. Mendy. Gundogan. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Olhou para o radar e entrou muito bem essa bola. Rashford. E está dentro da caixinha. Gol! Dois gols de vantagem para o United agora. Caio, será que o Clássico está decidido? Eu diria que a vitória está muito bem encaminhada, Thiago. Mas claro que o City não vai jogar a toalha ainda. Davi Silva. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Dá para cruzar. Silva! E ele pegou mal na bola, hein? Foi por causa do gramado molhado, Caio? Olha, Thiagão, a água atrapalhou um pouco. Mas mesmo assim, ele podia ter finalizado melhor do que isso. O Manchester United não está conseguindo manter essa posse de bola. Por enquanto, é uma vitória muito mais pela eficiência do que pelo volume de jogo. E aí, pecou no time. Entrou em impedimento. Rashford. Bruno Fernandes. Pogba. Dribble fantástico. Bom carrinho para recuperar a bola. Não tem ninguém para bater de frente com o Sterling ali na lateral. Está sozinho. Pode sair o cruzamento para a área. Opa! Chegou forte. Falta no mínimo para o Amarelo. Hum, que entrada violenta, Caio. Incrível, o juiz deu só o Amarelo. Era lance para a expulsão, Thiago. Sem dúvida nenhuma. Corta o cruzamento e afasta o perigo. Bernardo Silva. Estava esperto no lance. Corta o cruzamento. Fernandes. Martial. Pogba. Que bolão enfiado pelo Pogba. Marcos Rashford. Martial. Desarme dentro da área. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Aff, tocou errado demais. No pé do adversário. Shaw. A bola tocou nele antes de sair. Lateral. Rashford. Gundogan. Bernardo Silva. Ele vai para dentro. Sérgio Agüero. Bernardo. Mandou na segunda trave. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. O adversário já se recompôs na defesa. Não vai ter contra-ataque agora. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka. Cortado ali o passe no meio do caminho. Davi Silva. Sérgio Agüero. Davi Silva. Sterling. Pode parar tudo. Impedimento marcado. Lindelof. Wan-Bissaka. Gogba. Caioba. E esse primeiro tempo de clássico de Manchester, hein? Está acabando com vitória do United até aqui. E o City vai ter que pressionar depois do intervalo e vai dar o contra-ataque para o United. O United não pode sentar em cima dessa vantagem. Para eles, o ideal é tentar matar o jogo no contra-ataque. Tentou cortar, mas ainda tem perigo. Sérgio Agüero. Andréas Pereira. Fred. Bruno Fernandes. Andréas Pereira. Pegou mão na bola, tentando afastar. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Agüero. O zagueirão estava no lugar certo. Mendy. Davi Silva. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos. Está aí o apito do árbitro. 2 a 0. É o placar. Já está valendo no segundo tempo. O City tem a primeira posse de bola. O Manchester City está perdendo o jogo. Tenta criar espaço na base da troca de passes. Fernandes. Martial. Vai pintar ataque perigoso. Cruzou para trás. Rashford. Rashford. Bola fraca nas mãos do goleiro. O contato com a bola não foi o melhor. Laporte. Laporte. Kevin De Bruyne. Sterling. Reposição de bola para o Manchester United. Fred. Fernandes. Pogba. Pintou pressão para cima do Pogba. Rodri. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. E se você está curioso para saber qual é o próximo jogo da equipe visitante, a EA Sports traz para você. Está aí a próxima partida pela Premier League. Ele parte para dentro. Pode ir bola para a área. O time vai tocando a bola sem pressa. Fred. Bruno Fernandes. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Davi Silva. De Bruyne. Davi Silva. Kevin De Bruyne. Sérgio Agüero. Davi Silva. Partiu na arrancada. Dá para tocar ali, hein? O passe não chegou ao destino. Bom corte. De Bruyne. A bola acabou saindo com muita força. Facilitou para o goleiro. Desviou e saiu para a lateral. Fernandinho. João Cancelo. Cancelo. Sérgio Agüero. Olha o que ele está aprontando por ali. Cruzamento. Vai lá na segunda trave. Pegou De Gea. A bola está em jogo. E ele perdeu. Não tinha goleiro no lance. Inacreditável. Era só empurrar para dentro. Passe bem interceptado. Sterling. Com Agüero recebeu. O cruzamento fica na defesa. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Era um belo contra-ataque até eles perderem a bola. Davi Silva. É lateral para o United. Maguire. Lindelof. 15 minutos jogados. Faltam 30. Que bola enfiada. Martial. Fernandes. Vai fazer o gol. Faltam. É caixa. Gol. A defesa deixou o goleiro na mão, Thiago. O jogador ficou cara a cara depois da troca de passes. Ele não tinha o que fazer. O goleiro defendeu a primeira. Mas depois não tinha o que fazer. Thiago, acho até que dava para ter encaixado a primeira bola. Mas a defesa também não chegou no remoto. Nenhum sinal de reação. E vai ficando cada vez mais humilhante. Oh, bom, bom. De Bruyne. De Bruyne. Bernardo. Está livre ali na ponta para cruzar. Perderam a posse de bola. Martial. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Bernardo Silva. E aí, estava ligado no lance. Belo corte. E aí, o passe foi cortado no meio do caminho. Sérgio Agueiro. Davi Silva dominou. Kevin De Bruyne. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Lateral para o City. Substituição por aqui. Bernardo Silva. João Cancelo. Opa! Carrinho desproporcional. Tem que dar cartão. O juizão tira o amarelo do bolso. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. Reposição de bola para o Manchester United. Juan Bissaka. Boa proteção da bola. É muito importante no FIFA. Leu bem o adversário e fez o corte. Vai ficar cara a cara. Pegou o DJ. A bola está em jogo. Bola por cobertura na direção do Martial. Vem mais perigo por aí. Ederson pegou. A bola está viva. João Cancelo. Gabriel Jesus. João Cancelo. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Bernardo Silva. E mais uma vez ele salva o time do perigo. Juan Bissaka. Fernandes. que interceptação. Ótima leitura de jogo. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. De Bruyne. Que passe do De Bruyne. Kevin De Bruyne. Pegou mal na bola. Mandou longe do gol. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. O passe não chegou. Se ninguém chegar, eu falo pra você desde 2013, ele vai avançando. Pegou o DJ. Já é, mas a bola está viva. João Cancelo. E a bola sobrou fácil para o goleiro. Vai repor a bola o Manchester City. Fernandinho. Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus. Tem espaço para cruzar. De Bruyne. Jogou lá no segundo pau. E a cabeçada vai longe. Fez tudo errado. Pegou mal na bola mesmo. Não fez o movimento correto. Jogo no final e resultado tranquilo até aqui. 3 a 0. O que aconteceu hoje e o que fica de expectativa para o próximo jogo do time, Caio? Olha, Thiago, o Manchester United vai enfrentar o Tottenham no próximo jogo. Depois do que eu vi na vitória de hoje, dá pra dizer que o time está voando. É repetir a pegada e vencer de novo. Mais um pouco ia ser lateral, hein? Que vergonha. Substituição para o Manchester United. Vem off the pitch. Número 17, Fred. Para ser reemplazado por... Número 41, Nylian Matic. Matic. Diogo Dalot. Martial. Andréas Pereira. Até onde ele vai com a bola? A chance é boa. Grande roubada de bola. A zaga se recupera no último instante. Gabriel Jesus. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Perdeu a bola nessa dividida. De Bruyne. E o goleiro pegou mais uma. A defesa joga até mais tranquila quando o goleiro tem um dia assim. De Bruyne bateu o córner. O escanteio não passa pela defesa. Faz uma boa diferença. Arrancada com a bola. Eles seguem buscando a finalização. Arriscou para o gol. Salva a pátria o goleiro. No cara a cara. Que defesa sensacional, Tiagão. Ele fechou muito bem. Mandou para o gol vazio. Um para fora. O gol não saiu, mas o goleirão dá uma bronca geral ali. Porque a marcação falhou no escanteio. Na próxima ele pode finalizar melhor. E aí o gol acaba saindo. Kevin De Bruyne. João Cancelo. De Bruyne. Bernardo Silva. De Bruyne carregando a bola. Leu bem o adversário e fez o corte. Ótima enfiada de bola. Fernandes. Sem falta. O jogo segue. Laporte. Davi Silva. Andréas Pereira. Fernandes. Matite. Que bela enfiada do Matite. E a jogada não deu em absolutamente nada. A pita o árbitro. Chegamos ao final do jogo. Os dois times são bem equivalentes no que se respeita à qualidade. Mas hoje foi quase um massacre por parte da equipe que venceu o jogo. Dominaram do começo ao fim, Caio. Eu só fico imaginando o que essa vitória vai fazer com o time derrotado. Os torcedores não vão deixar barato e vão cobrar explicações. Vai pintando uma... E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma